Uma vez que você falou que era meu o seu amor Que ninguém mais vai separar você de mim Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me traje assim? Todo amor que eu guardei a você eu entreguei Eu não mereço tanta dor e tanto sofrer Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me traje assim? Toda a ternura que eu guardei ninguém no mundo vai te ofertar E os seus cabelos só eu sei como apagar o meu pobre coração Já não quer mais ilusão Já não suporta mais sofrer em gratidão Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me traje assim? Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me traje assim? Agora você vem dizendo adeus O que foi que eu fiz pra que você me traje assim? O que foi que foi que eu fiz pra que você me traje assim? O que foi que eu fiz pra que você me traje assim? O que é isso?